Vamos devagarinho que eu não sei como é que isto está Estás aí? Está muito escuro caralho Vamos com cuidado Estás aí? Foda-se É mais fácil Estás bem? Estás bem Vai em frente Boa Foda-se 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 Vamos lá. Vamos lá. Estás bem? Ok? Está tudo bem? Para a esquerda. Vamos lá. 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 Vamos lá.